E um comerciante acabou assassinado ontem à noite na zona leste da capital. Os criminosos tentaram roubar o mercadinho dele. Portões trancados. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu em frente à distribuidora da vítima, na rua do Fuxico, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Marcelo Pinto, de 35 anos, foi morto a tiros por volta das 6 horas da noite desta sexta-feira. A vítima saía desta distribuidora quando percebeu que iria ser assaltado por homens em um veículo modelo palio de cor verde. Marcelo correu para o carro. Foi quando os homens atiraram contra ele. A vítima ainda foi encaminhada ao hospital Platão Araújo, mas não resistiu. Segundo a polícia, os suspeitos não conseguiram levar nada. Comerciantes e funcionários nas proximidades não quiseram comentar o caso. O corpo do vendedor ambulante Cleiton Almeida, de 18 anos, foi encontrado na Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, hoje de manhã, por mergulhadores do corpo de bombeiros. De acordo com testemunhas, ele teria tentado pegar uma bola que foi jogada para a água quando ultrapassou a área de segurança. Segundo o corpo de bombeiros, o local onde o vendedor desapareceu estaria a 30 metros de distância da praia e teria 6 metros de profundidade. E o ministro da Educação, Rocieli Soares, que anunciou ontem investimentos no Hospital Universitário Getúlio Vargas, gravou uma entrevista para o programa Agora, de segunda-feira. Em meio aos anúncios de investimentos no HUGV, o ministro não deixou de mencionar o recuo do IDEB em 2017. Como é que a gente vê a redução do índice de desenvolvimento do nosso IDEB? Em 2013 ele estava 3, em 2015 ele pulou para 3,5 e agora em 2017, o último número que a gente tem, ele recuou de novo e está em 3,3. E aí você tem uma queda dessas agora no momento, no momento que o Amazonas foi na outra, há dois anos atrás, nós fomos a rede que mais cresceu no Brasil, que demonstrou que tinha condições entre as redes estaduais, ficamos entre as melhores redes estaduais do Brasil e agora a gente retrocede. Então é uma perda para o Estado, é um desmonte de muita coisa da educação, que não deveria estar acontecendo. Ele também falou que o investimento no setor de nefrologia no HUGV pode fazer com que o Amazonas se torne referência na especialidade. A primeira cirurgia, final de novembro, início de dezembro, com a área pronta, já ter o nosso primeiro, agora, já 2018. E o que é mais importante? Nós começamos uma história importante agora, mas isso será também um processo de formação, porque a medida que nós fazemos num hospital escola, a cirurgia, a pesquisa vai aumentar e vamos também formar os futuros médicos cada vez mais com especialização também nessa área, que é tão importante para o Brasil. O ministro volta à Brasília amanhã à tarde. Vários serviços foram oferecidos hoje em uma faculdade particular da Zona Leste da capital. Tudo gratuito. Foi dia D de responsabilidade social por lá. Por aqui tem de tudo. Muito ritmo. Brincadeiras e jogos educativos para as crianças. Eu já fiz várias coisas aqui. Eu já brinquei no pula-pula, eu já brinquei na dança das cadeiras, ainda agora eu fiquei dançando aqui com umas crianças. Cursos extras e ainda serviço de saúde, beleza e veterinária. Aproveitei o serviço, fiquei sabendo através do meu amor ali, da minha filhona e graças a Deus deu tudo certo. Ao todo, 15 serviços gratuitos foram oferecidos à população na nova unidade da Faculdade Fã Metro na Zona Leste de Manaus. A ação faz parte do dia D de responsabilidade social. Na verdade, nós estamos devolvendo, prestando serviço para a comunidade, devolvendo para a comunidade aquilo que a comunidade nos fez também crescer na cidade de Manaus e especificamente aqui na Zona Leste. Para quem perdeu, a programação vai se repetir na próxima semana. Alguns serviços, eles permanecem durante a semana e durante o ano inteiro. Daqui a pouco, na última reportagem da série sobre as eleições, o que pensa o ribeirinho do interior. É daqui a pouco.